Após o registro de uma tentativa de roubo numa relajuaria na área central de Uberlândia, onde três funcionárias foram baleadas, no local, dois suspeitos chegaram armados e efetuaram os disparos. Após a prática, fugiram a pé. Mas os policiais militares fizeram várias diligências pela cidade. E na área central mesmo, num comércio, encontraram parte do material utilizado na prática deste assalto, dessa tentativa de assalto. Estão aqui os dois revólveres que foram utilizados, aqui um 38, um 22, inclusive que chama a atenção aqui, várias munições deflagradas deste revólver e aqui também. Quatro intactas, uma deflagrada, além de materiais apreendidos. Sargento Aurelio está aqui, tem mais informações. Sargento, uma resposta rápida da polícia militar para a sociedade após a prática dessa tentativa de roubo, né? Correto. Após a prática do roubo, nós fizemos algumas diligências com o intuito de localizar os autores e com a ajuda dos populares do local, que mais uma vez contribuíram com a ação policial, nos informaram que os indivíduos adentraram a galeria próxima ao local. E também falaram que esses autores tiveram contato com algumas pessoas dentro dessa galeria. Diante dessas informações, após essas informações, deslocamos a galeria e localizamos uma pessoa de nome Carlos, né? Que em diálogo com o mesmo, após já saber que nós já sabíamos dos fatos, entregou para a gente essa bolsa, né? E dentro dessa bolsa havia as roupas utilizadas pelos autores durante o crime. O que indica que esses autores entraram nessa galeria, trocaram de roupa e saíram novamente para, né? Para evadir do local. E alguns populares falaram que após eles terem praticado o fato, eles também entraram no banheiro da loja. Então, fomos verificar dentro desse banheiro e fomos surpreendidos aí dentro do teto do banheiro, havia a segunda arma de fogo, que é esse revólver calibre 38. Ou seja, sargento, uma pessoa conduzida por ter ajudado aí esses suspeitos na prática dessa tentativa de roubo. Com certeza. Essa pessoa, ela foi fundamental para que eles pudessem sair, né? Sem ser capturados do local. Porque nós estávamos rastreando pessoas, né? Com essas roupas passadas pelas vítimas. Contudo, eles estavam na posse de outras roupas, que com certeza foi adquirido nessa loja que vende roupas. E a gente vai ofensar com o rapaz ali, o suspeito, que foi detido pelos militares. Ele está sendo preso, conduzido como... Estar participando aí do caso dessa tentativa de roubo por ter, possivelmente, ajudado estes assaltantes a fugirem ou dado apoio. Ô, Carlos, você tem alguma coisa a ver com essa história? Tem, não. Nada. Como é que essa arma foi encontrada na bolsa, possivelmente dentro do seu balcão? Não falar nada. Não falar com você, não? Nada declarado. Você não quer se defender e colocar a sua versão? Não, senhor. Falar para o juiz, né? Delegado. Agora, e me falar uma coisa. Você está contribuindo com a polícia militar? Você passou informações para eles? Nada, não, senhor. Não sei de nada. Você não sabe de nada, não? Você não sabia da arma, principalmente essa arma que foi encontrada no teto do banheiro? Não. Esses dois, você chegou a conhecer eles, conversar com eles? Conhecido. Conhecido só? É. É amigo de você, senhor? Não, amigo não. Conhecido. Colega da vida? É. É? É. 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 Obrigado.